Olá pessoal, seja todos muito bem-vindos aqui na cozinha da vovó maria hoje vamos fazer uma coisa muito simples para aquele café da manhã delicioso vamos fazer crepioca recheada com queijo e os ingredientes vai estar na descrição desse vídeo aqui na minha tigela vou colocar os ovos, vou misturar aqui um pouquinho o sal gente é um tequinho de nada, a gosto, mas vocês botam um tequinho de nada agora vou colocar aqui a tapioca, eu estou usando gente aquela fresca que faz o beiju agora gente o requeijão cremoso, eu estou usando aquele de potinho e vou misturar aqui mais um pouco até que ele se junte aqui direitinho com nossos ingredientes então gente já agregou todo o requeijão aqui como fica agora vamos lá para o fogão dar continuidade a nossa crepioca aqui gente eu já untei a minha frigideira aqui com manteiga ao fogo está bem mais para baixo para não queimar nossa crepioca agora eu vou colocar aqui a nossa, eu vou esperar aqui gente aquecer um pouquinho de nada enquanto isso eu fico aqui dando uma misturada para que ele não se agregue todo direitinho e agora eu vou despejar aqui ó, e aqui agora eu vou aguardar aquele aço de um lado e depois eu vou virar que vocês vão ver aí no decorrer das gravações olha gente, já assou aqui mais a mão em cima, mas já está corando aqui embaixo, eu já suspendi, já vi ainda tem um pouquinho de líquido aqui, mas aqui já dá para virar vem aqui com a ajuda de uma espada e olha que beleza que ficou, está ficando a nossa crepioca aqui gente, eu vou colocar o queijo aqui agora, sobre a nossa crepioca já virada aqui o queijo, eu estou botando, tem duas fatias aqui gente, porque está fininho e aí eu vou virar ela aqui ó, para derreter aqui o nosso queijo está um pouquinho grossa, porque a minha frigideira, eu não espalhei direito, mas eu gosto dela assim e os meninos aqui em casa também olha gente, como ficou a nossa crepioca que fofo, é belezura, o queijo todo derretendo aqui ó me diga aí, se não é um café da manhã maravilhoso olha para isso aqui ó então gente, se vocês gostaram dessa crepioca deliciosa, se inscreva aqui no canal, deixa o gostei aqui embaixo e siga a gente no nosso Instagram hoje gente, até eu vou experimentar aqui um pouquinho porque o requeijão que eu coloquei aqui, ela é light não posso direto, mas hoje eu vou experimentar junto com vocês muito boa viu gente, recomendo então gente, meu muito obrigado que Jesus continue abençoando a todos beijão da vovó Maria tchau pessoal, até o próximo vídeo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto